O emissor de partículas Snow é muito semelhante ao emissor de partículas Spray. Na viewport Top, clique e arraste como se fosse fazer um retângulo. Vai em Perspective. Organize o seu Snow. Perceba que os parâmetros de Snow são muito semelhantes aos parâmetros de Spray. Em Viewport Count, o número de partículas que você visualizará em sua Viewport. Render Count, o número de partículas que você visualizará em seu Render. Flake Size, o tamanho dos flocos de neve. Speed, a velocidade com que o emissor abandonar, a velocidade com que as partículas irão abandonar o emissor. Variação, com que variedade as partículas se apresentarão ao abandonar o emissor. Tumble. 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 Em Dots ou Tic Mas, quando a Neve E emissor, quando a Neve começar a nascer e morrer? Aqui, a partir do quadro 20, começará a sair a neve de seu emissor de partículas de neve e acabará no frame 70, vindo outras partículas em seu lugar. Podemos desmarcar o constante para mostrar até que quadro ou quantos quadros irá durar as partículas criadas a partir do frame 20. Também podemos aumentar a largura e o comprimento de nosso emissor de partículas, também torná-lo invisível na via ou porte.